Você já é inscrito aqui no canal? Ainda não? Então inscreva-se e ative o sininho para não perder a notificação de nenhum novo vídeo. O Palm Slide Mini é um equipamento criado pela Padmade que iniciou como uma startup e acabou dando certo. A unidade que eu recebi para fazer a análise foi enviada diretamente pela fabricante, que não tem como dizer quanto tempo levou para chegar uma vez que não me foi informado o código de rastreamento e eu acabei excluindo o vídeo de unboxing original sem querer. Mas o bom é que não foi taxado. O link para adquirir este aparelho direto da Padmade e um segundo link para adquirir este aqui que está sendo mostrado agora estarão na descrição do vídeo. A construção da case é excelente, com um ótimo acabamento. Há um mostrador que indica o nível de bateria e uma entrada USB tipo C para o carregamento. É compacta, mas não se engane. Ela possui 400 mAh de bateria e permite carregar os fones pelo menos 3 vezes, sendo compatível com carregadores sem fio. Cada fone possui 85 mAh de bateria, muito bem gerenciado por um chipset da Qualcomm, o APTX. Além de possuir tecnologia Bluetooth 5.0, que reflete em boa qualidade de transmissão, havendo latência praticamente zero a assistir filmes, vídeos e para jogar o Call of Duty Mobile de cada dia. Eles possuem capacidade para até 10 horas de reprodução de som contínuo, cancelamento ativo de ruído, que funciona muito bem, e certificação IPX6, que confere resistência à chuva, espinhos d'água e suor. Para o seu pareamento, você deve remover da case primeiro o fone esquerdo, marcado com a letra L, e após o seu pareamento, remover o fone direito, marcado com a letra R. Depois desse pareamento inicial, caso você prefira, pode utilizar apenas um dos fones. A fabricante recomenda utilizar o fone esquerdo, que é o fone principal. Uma coisa curiosa e que eu gostei bastante é o formato de encaixe das borrachas, que as deixa em formato oval, ergonomicamente melhor para encaixar nas orelhas. Inclusive, ele fixa-se muito bem e não cai durante os seus exercícios. Há uma área sensível ao toque nos dois fones. Um toque permite parar ou pausar a reprodução do som em qualquer um dos dois lados. Dois toques do lado direito avançam a reprodução do som. Dois toques do lado esquerdo retrocedem. E para ajustar o volume, basta que você mantenha pressionado. A área sensível ao toque do lado direito para aumentar o volume, e do lado esquerdo para reduzir o volume. Como esses fones possuem microfone, é possível atender chamadas telefônicas por eles. A minha única crítica refere-se aos manuais, que estão em chinês, dificultando um pouco para nós ocidentais entendermos o funcionamento dos fones. O link para adquirir esses aqui que eu estou mostrando neste vídeo, e outros direto da própria Padmate, vão estar aqui na descrição do vídeo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que ele tenha sido útil para você. Deixe o seu like se você gostou, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para não perder a notificação de nenhum novo vídeo, e até o nosso próximo vídeo.